Apitando Wilton, José da Costa, a cultura mostra o jogo, você se liga na emoção. Tá começando a decisão São Paulo e Corinthians. Time do São Paulo, do técnico Tele Santana, Zet 1, Cafu 2, Antônio Carlos 3, Ronaldo 4, Nelsinho, Meaduzia. 5, Sidney, 8, Suelho 10, Raí. Ataque Miller 7, Marcelo 9, Nivelton número 11. Corinthians, do técnico Silinho, Ronaldo 1, Giba 2, Marcelo 3, Guinei, Meaduzia, Jaceninho 4. Meio campo, Jairo 5, Ezequiel 8, Wilson Mando 10. Ataque Marcelinho 7, do pãozinho 9, Paulo, Sérgio número 11. Arbitragem da partida, Hilton, José da Costa, bandeira 1, Sérgio Fernandes. E o bandeira 2, Edmauro Garcia de Toffoli. Cobrança de Nelsinho, bola levantada, sai de soco Ronaldo. Olha que bola perigosa, tá na mão do goleiro do Corinthians. Ezequiel, puxa o contra-ataque, joga na ponta, vem bem Marcelinho. Fez o cruzamento, tá batido o Zete, a bola passou por Tupanzinho. Levantou o Marcelinho, bola perigosa de cabeça, Alivia Cafu. Olha que bola perigosa pra Raí, tocou pra fora. A bola sai à direita do goleiro Ronaldo, com muito perigo. Bom toque pra Sidney, acha um bom espaço com o Macedo, arriscou de longe, sai bem Ronaldo. O time do São Paulo fecha bem o meio de campo. O Corinthians não consegue sair jogando. Olha o contra-ataque São Paulino com o Macedo, saiu Ronaldo. Foi obrigado a abandonar ali, entrado na grande área. Na parte superior do vídeo, dá pra você notar bem a chuva, que castiga São Paulo. Cobrança de Ronaldo, vai direto, catou Ronaldo. Vem no individual Raí. Passou pelo Tupan, gruda nele Jairo. Bom toque, Macedo, devolveu pra Raí, tocou pra fora. Aí uma pequena queda no sistema de refletores do Morumbi. Delcinho. Olha só o Elivelton, sozinho no individual. Tocou pra Macedo, sai Ronaldo. E aí pedindo a bola o árbitro Hilton, José da Costa. Final do primeiro tempo no Morumbi. A cultura mostra o jogo, você se liga na emoção. Tá começando a etapa final do clássico decisivo do Paulistão 91. Ezequiel. Daribico Giba coloca na corrida. Vamos acompanhar Marcelinho e Ronaldo. Passou pelo Ronaldo, vem trazendo o Marcelinho. Ele, Antônio Carlos, por cobertura, tentar na Tupan, saizete. Macedo. Cruzamento fechado, Cafu, sai bem Ronaldo. Olha o contra-ataque. Macedo, bom toque. Na velocidade, toquinho de Cafu pra Antônio Carlos, achou na ponta. Bateu o Miller pra fora. Macedo. Toqueu pra Cafu. Se enfiou pelo meio da combate Jacenir. Vem Macedo, foi derrubado. Caiu ali no interior da grande área. O Tupan acabou calçando o jogador são paulino. Bom toque do Raí. Macedo. Olha que chute perigoso. Ronaldo vai nela. Apita Hilton, José da Costa. O São Paulo é campeão paulista de 91. Garante o 0x0 na segunda partida. 3x0 no primeiro jogo. Fica com a taça o melhor.